A primeira coisa que você precisa é ter a legenda em português. Você precisa ter enviado a sua legenda em português. Se você não sabe como fazer isso, aqui no card e aqui na descrição tem o link do vídeo que eu explico passo a passo de como você legendar o seu vídeo automaticamente. Você vem no vídeo que você escolheu, clica aqui no lápis para editar e vem aqui na lateral esquerda, legendas. Você vai vir aqui, adicionar idioma. Vem aqui em inglês, global e aí você vem adicionar. Clica em adicionar, nesse caso nós vamos traduzir automaticamente. Traduziu, ele já vai traduzir toda a sua legenda. A primeira parte já está feita, muito rápido e fácil. Publicar. A segunda parte é você adicionar o título e a descrição. Você vai clicar aqui em adicionar, clica aqui no tradutor, escolhe o idioma que você vai usar lá, copia aquilo que você vai traduzir. Ctrl C, Ctrl V. Certo, já está aqui traduzido o título do nosso vídeo. Aí você volta aqui, coloca, copiar, colar, no caso. E aí você vem para, o título já está traduzido, você vem para a descrição. Dá um Ctrl A para copiar tudo. Ctrl C, volta aqui no tradutor e cola toda a descrição no seu vídeo. Depois que você copiou, você vem aqui no espaço da descrição e dá um colar, Ctrl V. Pronto. Sua descrição, seu título já estão traduzidos para o inglês. Coloca em publicar. Muito rápido, muito simples. Você já tem o título e a descrição em inglês e você já tem a legenda em inglês. Vamos ver se funcionou? Clica aqui para assistir o seu vídeo, você clica aqui na engrenagem, legendas. Está vendo que já tem o inglês aqui? Pronto. Depois você volta e adiciona outros idiomas que você achar necessário para o seu vídeo. É muito simples, muito fácil. Você viu que em poucos minutos você já tem o título e a descrição traduzida e já tem a legenda traduzida. Se você não entendeu, volta o vídeo e faz de novo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Sucesso para nós. Grande abraço e até o próximo vídeo.